Mais de 65 milhões de brasileiros estão inadimplentes. Esse número se aproxima do patamar atingido no pico da pandemia de Covid-19. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. A maior parte das dívidas é com bancos e cartões de crédito. Depois, aparecem aquelas contas básicas de água, luz, gás. Por último, vem as compras feitas em lojas. Mas somados, todos os inadimplentes do país devem cerca de 263 bilhões de reais. O que dá uma média de 4 mil reais por pessoa. Mais cedo, eu conversei com a Patrícia Camilo, especialista da Serasa, para entender as razões de tanta inadimplência. E também para saber qual é o caminho para a renegociação de dívidas. São duas principais causas de tanta inadimplência. A inflação que chegou a 10%, então ela é um dobro do ano passado. Isso reflete bastante nos preços dos combustíveis, da alimentação e da habitação. E também a nossa taxa de juros aqui da Selic do Brasil, que chegou agora a 11,75. É um momento de atenção, então. O consumidor precisa se planejar. Com certeza. O planejamento financeiro nunca foi tão importante. Então é importante entender qual é o orçamento mensal aqui da família, entender quais são as suas contas dívidas e contas variáveis, e onde é possível aqui fazer os principais ajustes, os principais cortes, para conseguir fazer com que as dívidas caibam aqui nesse parcelamento, e que a gente consiga se planejar aqui no futuro, para que elas não aumentem. Qual o caminho, Patrícia, para a renegociação dessas dívidas? O Serasa Limpa Nome é uma plataforma que fica o ano inteiro aqui com a gente. Então é importante entrar em um dos nossos canais digitais, fazer um cadastro inicial, caso ainda não tenha, e em até três minutos é possível entender quais são as dívidas e quais são as condições de renegociação. Então, qual é o desconto oferecido, o número de parcelas, os parceiros participantes e tudo mais. A renegociação de dívidas também pode ser feita em uma das sete milhões de agências dos Correios conveniadas com a Serasa. Para mais informações, acesse serasa.com.br.